O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um devedor de alimentos não pode ser preso pela segunda vez por deixar de pagar a mesma dívida. A Mauri é comerciante e tem cinco filhos. Dois são do último casamento, que durou 14 anos. A ex-esposa deu entrada no pedido de pensão, alegando que o comerciante ganha 50 mil reais por mês e, por conta disso, ele teria que pagar 10 salários mínimos mensalmente para os filhos, que equivale a 9.300 reais aproximadamente. Mas, segundo ele, tem meses que o faturamento da loja não passa de 6 mil reais. Como não consegue pagar o valor total da pensão, a Mauri já foi preso duas vezes. Eu fui preso a primeira vez. Aí tive que vender o carro para poder sair e, posteriormente, havia um resíduo desses juros e desses valores aí, que foi considerado pela juíza, e me prenderam novamente, onde eu passei 18 dias. Em um caso que chegou aqui ao STJ, um alimentante ficou 30 dias preso por estar impossibilitado de pagar a pensão em parcela única. Após cumprir a pena e ser solto, a ex-mulher do devedor refez o pedido de prisão pela mesma dívida, que foi aceito em primeira instância e confirmado pelo Tribunal de Justiça, que determinou a prisão do homem por mais 30 dias. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a possibilidade de prorrogação da prisão em curso é válida para fazer com que a dívida seja paga, desde que seja respeitado o limite temporal. O ministro destacou, portanto, que o homem já havia cumprido a pena fixada e que uma segunda prisão corresponderia a uma sobreposição de pena, o que iria contra a súmula 309 do STJ. Esse advogado explica que a medida prisional é utilizada para assegurar que o filho vai receber a pensão todo mês. Quando você fala que se você vai ser preso e será preso, a pessoa tem medo. A única coisa que o devedor tem medo no Brasil é ser preso. E os alimentos prendem. No Brasil, prende-se. Esse é um caso que vai à cadeia mesmo. E só sai se pagar.